O Futebol Clube do Porto Descreve o Jornal da Bola com a imagem que marca o jogo de ontem. Zé Luiz, num gesto acrobático, marca um golo que a bola descreve como monumental na vitória dos Dragões por 2-0. Continua a perseguição ao líder. Abubakar volta a alusionar-se neste encontro. E Zé Luiz, a descrever o próprio golo, diz que são momentos de inspiração. Não tem como explicar, disse o avançado do Futebol Clube do Porto. É uma primeira página recheada de temas, como pode ver no seu ecrã. Aqui em cima, à esquerda, no Sporting, o julgamento do processo da Academia Sporting, Bruno de Carvalho visado por reunião na véspera, na qual perguntou se todos estariam com ele, acontecesse o que acontecesse. Diz ainda que não vão sair daqui vivos. O ex-diretor da Academia, o Ricardo Gonçalves, revela que os invasores disseram à Cunha e Bataglia esta frase, intimidatória para os jogadores do Sporting, nesse fatídico dia. Cá em cima, também, à direita, uma entrevista à bola com Augusto Inácio, que fala sobre o caso de Sinisa Mialovic. Fala também de Bruno de Carvalho e critica quem fez o atual elenco dos Leões, afirmando que Hugo Viana não pode dizer que tem um plantel fantástico, porque isso não é verdade. Diz ainda que o Sporting só tem um futebolista de classe mundial e três bons jogadores. Palavras fortes de Augusto Inácio para ler nesta edição do jornal A Bola. Cá em baixo, o Benfica, que joga hoje, às 18h15. O Bruno Lás diz que Gabriel é um jogador especial, defende o brasileiro depois da expulsão no último encontro com o Marítimo. E Raul de Tomás vai ser titular na Serra, no jogo com os serranos do Sporting da Covilhã. À esquerda, grande semana para os minhotos do Sporting de Braga. Vitória por 2-0 diante do Rio Ave. Sobem na tabela depois da qualificação na Liga Europa. Bons dias, vive o Sporting de Braga. E à direita, a Bola de Ouro, claro. Messi vence a sexta. Ronaldo, ausente da cerimónia, ficou em terceiro lugar. Bernardo Silva, em nono. E João Félix, em 28º lugar. Comigo em estúdio tenho o Miguel Cardoso Pereira, jornalista à Bola. Miguel, muito bom dia. Bom dia. Maravilha, diz o jornal A Bola sobre o golo de Zé Luís. Mas o que é para as destacar nesta primeira página recheada de temas? Desde logo a vitória do Porto, porque foi realmente uma vitória conseguida com alguma naturalidade, diria, e abrilhantada por este grande golo do Zé Luís. Que, curiosamente, acaba por surgir relacionada com aquela que para o Porto terá sido a pior notícia de ontem, que foi precisamente a lesão do Abubacar, cuja gravidade ainda se desconhece, mas não é propriamente um dado nem de perto nem de longe positivo, sobretudo atendendo ao historial do jogador e até um historial particularmente recente, que agora, uma série de problemas que agora pareciam estar resolvidos, mas que, afinal, podem ter aqui uma nova versão, digamos assim, que para o Porto, evidentemente, não é bom. Noutras épocas, com melhores planteios, seriam problemas menores. Numa época com um plantel mais limitado, como é o caso, são problemas maiores. De qualquer forma, acabou por ser uma vitória natural e justa para o Porto e abrilhantada pelo grande golo do Zé Luís. Um golo raro de se ver em todo o lado, para mais ainda, infelizmente para nós, na Liga Portuguesa, mas foi realmente um momento de grande espetacularidade. Portanto, uma primeira página muito preenchida, como tu disseste, que tem também dados sobre o sétimo dia do julgamento do ataque ao Cuchete. Vão surgindo revelações, vão surgindo testemunhos que dão muito que pensar, naturalmente que convém também não especular a respeito de culpas e de culpados e de relações, mas os testemunhos vão realmente ajudando a compor uma história que os juízes, evidentemente o juiz, evidentemente, avaliará, espera-se, da melhor maneira. Uma entrevista também muito interessante ao Augusto Inácio, uma entrevista de três páginas com muito conteúdo, com uma visão muito crítica do atual momento do Sporting, também da história recente do Sporting, inclusivamente da própria passagem de Bruno Carvalho e também de Jorge Jesus pelo clube, portanto, que tem uma entrevista com a marca de Ebol e da Ebol da TV também, e cuja leitura se recomenda também. E depois, claro, as notas para o jogo de ontem do Braga, o jogo de hoje que o Benfica fará na Covilhã, um jogo também que rebusca uma série de tradições do futebol português e que tem também esse interesse adicional. E uma última nota também para a sexta bola de ouro do Messi, e é precisamente por aí que vamos começar. E conhecemos que o Messi ganhou a sexta bola de ouro, já não tem onde guardar, se calhar, na sala de troféus de casa, arranjará um espaço exatamente... Imagino que a casa dele seja grande, não será por aí, não lhe faltará. É possível que seja grande. Não lhe faltará espaço, não deve ser propriamente um T2, portanto, aí acabará seguramente por encontrar espaço para tantos troféus. Sugeria, então, que começássemos pela capa do OAS, que tem... Enfim, o tema veraz ao longo da nossa conversa é quase que incontornável. A maior parte dos jornais desportivos e muitos generalistas, inclusivamente, têm esta vitória do Messi, esta distinção do Messi com bola de ouro na capa. Portanto, será um tema recorrente ao longo da nossa conversa. Mas comecemos, então, pelos jornais espanhóis, porque o Messi joga em Espanha. O OAS traz, então, na capa os jogadores. Era de esperar, depois, ao fim e ao cabo, do FIFA The Best ter sido atribuído também ao Messi. Era, de certa forma... Expectável. Sim, esperava-se que ele voltasse a ganhar, recordando que os critérios são significativamente diferentes. Ou seja, o FIFA The Best funciona com uma eleição de alguns jornalistas, mas, sobretudo, também... E é daí que vem a grande porcentagem dos votos dos capitães e dos selecionadores das equipas nacionais na escala mundial. Esta é uma votação restrita, portanto, a jornalistas convidados pela France Football. E, portanto, o sentido à partida não tem necessariamente de ser o mesmo, ainda que, na maior parte das vezes, coincida. E, desta vez, voltou a coincidir. Claro que nestas situações surgem sempre muitas questões. E, portanto, é muito fácil comparar, ou é muito difícil comparar, o valor dos troféus coletivos que foram conquistados ao longo da temporada. E isso entra frequentemente na discussão. E também se compreende que assim aconteça. Mas, na verdade, a partir do momento em que isto é uma votação que é muito subjetiva, ao fim e ao cabo. Ou seja, é muito compreensível que as pessoas votem, neste caso, que os jornalistas votem no jogador, ou que alguns dos jornalistas ou muitos dos jornalistas votem no jogador de que mais gostam ou que mais gostaram de ver, independentemente dos troféus que conquistou. Naturalmente que se pode discutir se esta abordagem, que é sempre muito personalizada, é correta ou não. Mas isto ajuda realmente a canalizar os votos num determinado sentido. E, portanto, pode acontecer, como muitas vezes acontece, que o jogador eleito como o melhor do mundo seja aquele do qual as pessoas mais gostam e não necessariamente aquele que ganhou mais troféus. E isto, nestas votações, tem de ser compreendido. Não vejo nenhum problema com isso. Para mais, estamos a falar de um jogador como o Messi, independentemente se gostar mais de um ou de outro. O que me parece absurdo é que alguém considera que o Messi ganhar um prémio destes é injusto. Injusto nunca poderá ser, porque estamos, evidentemente, a falar de um dos melhores jogadores da história do futebol mundial. Portanto, todos os prémios são compreensíveis logo à partida, parece-me. Na definição da reportagem, o Messi acaba por ter uma frase que permite também interpretações. Ele diz que esta é a altura de aproveitar porque se aproxima o fim. É estranho porque estamos a falar de um jogador que tem 30 anos e nos tempos que decorrem, sobretudo quando nos lembramos que o Cristiano Ronaldo fará, em fevereiro, se não me engano, 35 anos. 35 anos, garantidamente. Não sei se o mês é fevereiro, mas creio que sim. E, portanto, o Cristiano Ronaldo está muito longe deste tipo de discurso. Ou seja, ele nunca disse que a carreira está perto de acabar. Bem, pelo contrário, ouvir o Messi dizê-lo quando é 4 anos mais novo acaba por ser estranho, mesmo que ele diga que ainda tem mais anos para fazer, sinto os factos dele. Foi a primeira vez que eu me percebi que ele tenha feito alguma referência ao fim da carreira e, portanto, isso acaba por ter, evidentemente, algum simbolismo e, portanto, pode permitir aqui alguma especulação, confio ao cabo, porque não passará disso sobre o tempo que o Messi acredita que poderá continuar a jogar. Espero eu que continue a jogar durante muito mais tempo. Partilha mesmo. Sim, na capa da marca. Uma solução que me pareceu interessante, graficamente muito elegante e tem também um grande simbolismo, quase que uma espécie de agradecimento ao próprio Messi. Ou seja, a capa seria, se fosse apenas uma fotografia, aquela que está embaixo do lado direito, que é a fotografia que se refere à cerimónia de ontem, mas a marca não colocou apenas essa, colocou as outras cinco. E, portanto, por isso, vê realmente que o Messi começou a ganhar particularmente cedo. E também o mundo deportivo, aqui com este Messi, que se, portanto, com as seis, escreve o nunca visto. E eu realmente estive aqui a fazer algumas contas. Os jornais não as fazem, mas parece-me interessante fazê-las. Repara, até porque, quando falamos de Messi e de Cristiano Ronaldo, estamos a falar de melhores jogadores do mundo, independentemente da forma como têm alternado e de se gostar mais de um ou do outro, isso não vem ao caso, pelo menos por isto que eu quero dizer. O que me parece é que a longevidade, e repara, o Messi ganhou a primeira bola de ouro. Falo apenas das bolas de ouro, portanto, as atribuídas pela France Football, ou mesmo quando foram atribuídas em parceria com a FIFA, mas no prémio mais tradicional, digamos assim, o Messi ganhou a primeira em 2009 e ganhou a última agora, portanto, em 2019. Ou seja, dez anos espaçam a primeira da última. O Cristiano Ronaldo ganhou a primeira bola de ouro em 2008 e a última em 2017, nove anos a espaçar, portanto, a primeira da última. Eu fui ver, de todos os jogadores que ganharam pelo menos duas bolas de ouro, para haver, evidentemente, diferença entre uma e outra, repara como os tempos em que ganharam, o tempo que passou desde a primeira que venceram até à última é muito menor, ou seja, o tempo de influência desses jogadores na escala do futebol mundial europeu, nas origens, ao fim e ao cabo, do próprio balador, é muito menor do que aquele que Cristiano Ronaldo e Messi têm conseguido. Repara, dizia então, Messi, dez anos entre a primeira e a última, Ronaldo, nove anos entre a primeira e a última, e agora vou falar de outros casos. Platini, primeira em 1983, segunda em 1985, dois anos apenas, Cruyff, três anos, 71-74, Van Basten, quatro anos, 88-92, portanto, primeira e última, Beckenbauer, quatro anos, 72-76, Ronaldo, o brasileiro, cinco anos, aquele que mais se aproxima, mas mesmo assim apenas cinco anos, 97-2002, entre a primeira e a última, Di Stéfano, dois anos, 57-59, Kevin Keegan, dois anos, 77-79, e Roménica, um ano, 80-81, também ganhou duas bolas de ouro, ou seja, repara como aquele que mais se aproxima, o Ronaldo brasileiro, espaçou cinco anos a primeira da última bola de ouro, e Messi já conseguiu espaçar dez anos, a primeira da última, e o Cristiano, a diferença não é significativa, nove anos, desde a primeira até à última, ou seja, estamos a falar, se pensarmos que a carreira de um jogador de futebol dura em condições normais, de cada um dos casos, evidentemente, mas vá lá, 12, 13 anos, penso que é um valor razoável para se apontar, repara como o Messi e o Cristiano Ronaldo dominam há dez anos, o futebol mundial, em termos das grandes conquistas, das grandes bolas de ouro, e esta longevidade é absolutamente inédita na história do futebol mundial, e penso que isto também deve ser celebrado, e claramente mostra que esta nova geração de futebolistas, quer pelos cuidados de nutrição, quer pelos cuidados da condição física, do acompanhamento clínico, também está realmente a quebrar todos os recordes, e a elevar as fasquias a um ponto a que nunca antes tinham estado, e isto parece-me realmente mudar também. E é importante dizer que, quando não venceram, estiveram em segundo ou terceiro lugar. Sim, o Cristiano Ronaldo é a primeira vez que fica em terceiro desde 2011, ou seja, há realmente aqui uma descida, que me parece um pouco injustificável, já falaremos disso um pouco mais à frente, agora só queria mostrar realmente, rapidamente, os números de Messi, para que se perceba realmente, porque isto parece-me suficiente para, enfim, desacreditar, quem diz que o Messi não merece ganhar estas coisas, que passa o palmarés do Messi, seis bolas de ouro, uma vez o FIFA World Player, uma vez o FIFA The Best, seis botas de ouro, seis vezes o melhor marcador da Liga Espanhola, seis vezes o melhor marcador da Liga dos Campeões, uma bola de ouro em campeonato do mundo, duas vezes o melhor jogador do campeonato da Europa, sete vezes o melhor jogador da Liga Espanhola, uma série de recordes individuais de golos marcados, quer no Barcelona, quer pela Argentina, quer na Liga Espanhola, quer na Liga dos Campeões, e depois 34 títulos com o Barcelona, 10 ligas espanholas, 4 ligas dos campeões, 3 mundiais de clubes, 6 taças de Espanha, 3 supertaças europeias, 8 supertaças espanholas, e ainda dois títulos relativamente insignificantes, ao fim do capo, pelo menos quando se compara com a própria história da ação argentina, mas ainda dois títulos da Argentina, um Mundial sub-20, e uma medalhadora nos Jogos Olímpicos, ou seja, é claramente um jogador para a história, e nesta altura, por tudo isto, tem de ser considerado o melhor jogador da história do futebol mundial, parece-me. O Sport tem na capa uma nota mais indireta para Cristiano Ronaldo, ou seja, aqui, uma nota mais subentendida, pelo menos, digamos assim, esta ideia de que o futebol só tem um deus, não é bem verdade, ou seja, o futebol pode ser bastante politaísta, se quisermos, e portanto, Cristiano Ronaldo também tem lugar, portanto, no Olimpo, não será propriamente por aí Cristiano e outros, evidentemente, mas a verdade é que, como dizemos, o Cristiano não era terceiro desde 2011, ou seja, há claramente aqui um crescimento de influência. Só na Argentina há dois deuses. Exatamente. Não era a Dona e o Messi. Só por aí é difícil. Exatamente, bem lembrado. Agora, o que me parece aqui um pouco estranho, Messi ganhar nunca me parece estranho, parece-me sim estranho que um defesa central, seja eu qual for, e aqui admito que é uma matéria bastante subjetiva, é bastante opinião, mas ver um defesa central, como aconteceu com o Van Dijk, terminar à frente de um jogador como o Cristiano Ronaldo, tenho muita dificuldade em compreender, aceito, mas tenho muita dificuldade, eu jamais votaria assim, jamais uma defesa central. Até porque no duelo entre um e outro, Ronaldo levou melhor na Liga dos Nossos. Sim, ainda por cima, mas eu refiro-me mesmo à importância dos jogadores em campo, à criatividade. Eu sei que o Beckenbauer já foi também melhor do mundo, sei que o Cannavarro também já foi melhor do mundo, sei que o Van Dijk até poderia ser também. Agora, quando um defesa central cuja principal tarefa, independentemente dos golos que marque, de cabeça, de canto, independentemente da forma como o próprio Beckenbauer tinha capacidade para construir o jogo da equipa, portanto, para sair com a bola, independentemente de tudo isso, estamos a falar, na maior parte dos casos, para valores de destruição, para valores de corte, para valores de alívio, e não propriamente para a grande criatividade da construção do golo, da finalização, e acho que isso tem no futebol, inquestionavelmente, de ser sempre valorizado acima daquilo que um defesa central pode fazer. Admito que é uma questão de opinião, mas tenho muito mais dificuldade em explicar o Van Dijk à frente do Cristiano Ronaldo do que propriamente o Messi vencer. Há quem dá até um prémio para os defesas. Pensar num Van Dijk em segundo lugar e num Bernardo Silva em quinto é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em compreender, como é que a votação realmente encaminhou as coisas para aqui, mas aceito qualquer votação... Está lá atrás do Van Dijk. Sim, qualquer votação, para mais quando é explicada e feita livremente, tenho de aceitá-la, portanto, democraticamente, digamos assim, ainda que possa discordar dela, evidentemente. Saltemos para a Itália, e a Correia da Lossoport tem uma visão um bocadinho mais dramática desta questão do Cristiano Ronaldo. Diz, inclusive, que há uma crise relacionada com o jogador. Enfim, cruza aqui um bocadinho, mistura aqui alhos com bugalhos, como costuma dizer-se, esta eleição do Messi para a melhor do mundo, para vencedor da bola de ouro, com os menos golos que Cristiano Ronaldo tem marcado, com o facto da Juventus ter perdido a liderança do campeonato italiano, com um ou outro desencontro assumido ou mais ou menos subentendido com o Sarri, portanto, treinador da Juventus, e fala aqui de uma espécie de crise, mistura aqui uma série de coisas que não parecem que tenham propriamente muito a ver umas com as outras, para assumir aqui uma espécie de crise. É a primeira vez que ouço falar de crise do Cristiano Ronaldo na Itália, mas aparentemente há aqui a ideia de uma construção, de uma nova ideia que, em todo o caso, não me parece bem explicada. O que me parece mal, e sim, no que diz respeito a esta questão do Cristiano Ronaldo, é a ausência da cerimónia da bola de ouro. Já tinha acontecido no ano passado, quando foi o Modric que venceu. Este ano voltou a acontecer, eu diria, e digo, porque isto me parece, ainda não tenho nenhuma informação neste sentido, que este prémio de atribuição do melhor jogador da Liga Italiana acabou quase por calhar muito bem aos interesses do Cristiano Ronaldo, que muito provavelmente não teria interesse em ir à cerimónia, tal como não foi no ano passado, e é por isso que o digo, e acabou então por preferir ir a este prémio da Liga Italiana quase como se fosse mais importante. Na verdade, não é. Estamos a falar de um prémio de uma liga, nós estamos a falar de um prémio atribuído pela France Football, e que tem uma importância na história do próprio futebol mundial, e portanto ficar em terceiro na eleição do melhor jogador do mundo, na bola de ouro, é de longe muito mais importante do que ser considerado melhor jogador da Liga Italiana, melhor marcador da Liga Italiana, ou as duas coisas inclusivamente. E portanto eu penso que o Cristiano Ronaldo, neste aspecto, em termos de imagem pública, até deveria ser, ou tomar a decisão, ou ser aconselhado nesse sentido, a participar sempre nestas cerimórias, a não ser que não o possa, por motivos de força maior, evidentemente. Porque acho que isso, mesmo que não vença o prémio, o engrandece sempre como desportista, e como homem, até ao fim e ao cabo. Porque ir só quando se ganha, não me parece nem de perto, nem de longe, uma boa medida. E ao fim e ao cabo, todos estes grandes jogadores acabam sempre também por ter o seu quê de vitória, ou seja, mesmo quando se fica em segundo ou terceiro melhor jogador do mundo, não são propriamente distinções fracas ou distinções menores. Claro que um jogador como o Cristiano Ronaldo quer sempre ganhar, acha sempre que pode ganhar, tem sempre possibilidades de ganhar, porque ele é realmente muito bom, pode com isso às vezes sentir-se injustiçado, mas deve ser maior do que isso. E nestas vezes não me parece que tenha sido maior do que isso. Portanto, parece que se rendeu um pouco a essa sensação de injustiça, essa sensação de amuo, e alguém que tem a carreira como ele deixou sempre uma marca que foi exatamente o contrário. Portanto, porque se ele fosse uma pessoa amoada, se ele fosse uma pessoa irritadíssima, se fosse uma pessoa que se sentisse perseguida pelo mundo e pelos outros, seguramente ao longo da carreira dele não teria ido tão longe quanto tem ido, teria ficado pelo caminho como tantos ficaram. E portanto, vê-lo nesta final de carreira, ter este tipo de ausências parece-me sinceramente uma má opção. Continuando pelos jornais italianos, a Gazeta do Sport tem uma visão um pouco mais direta, um pouco mais diplomática, ao fim e ao cabo, se quisermos, daquilo que aconteceu nesta atribuição dos prémios. Portanto, Messi e Bolador, Cristiano Ronaldo com os prémios da Liga Italiana e também em cima uma chamada para o Dautaro Martino, Martino, este avançado argentino do Inter, que este ano tem feito uma época absolutamente fenomenal e se vai ver os dados muito rapidamente, 5 golos em 5 jogos na Liga dos Campeões, 8 golos e ainda 3 assistências em 14 jogos na Série A Italiana, não é propriamente fraco atendendo à dificuldade da prova, à dificuldade que existe em marcar golos no campeonato italiano. Uma margem de zero que o Inter tem porque sabe que a Juventus vai sempre passar à frente. pois, enfim, de qualquer das formas o Inter nesta altura está à frente com mais um ponto e o Conte está claramente a revitalizar o Inter e este ano parece que temos outra vez campeonato italiano, coisa que não temos tido nos últimos tempos e isso acaba por ser seguramente mais saudável. Sobretudo porque, enfim, eu sou um pouco mais velho do que tu, mas quando eu era jovem e quando... mais jovem, não é que não seja ainda. Quando eu era mais jovem e quando tu eras mais jovem também, seguramente te lembrarás que a Liga Italiana era realmente... Era a Liga. Era a Liga para a qual todos os grandes jogadores queriam ir e, portanto, ver este enfraquecimento da Liga Italiana... Quando se via constantemente Milan com os Juventus e Inter sempre em grandes jogos com o Milagre e o complicar... isso desapareceu completamente. Portanto, e aí acaba por ser triste. Claro que são tendências, ou seja, a maior parte das coisas importantes, dos jogadores importantes, do dinheiro, ao fim e ao cabo, foi canalizado sobretudo para a Inglaterra, também para a Espanha, mas sobretudo para a Inglaterra. Mas qualquer das formas de ver a Liga Italiana com as tradições que tem, tão enfraquecida e quando digo tão enfraquecida, refiro-me diretamente ao facto de ganhar sempre o mesmo porque isso é claramente um sinal de fraqueza de uma competição desportiva. E a própria seleção sofreu com isso. E a própria seleção também tem sido muito abalada com isso, evidentemente. Continuando em Itália, há o caos no Nápoles. Caos porquê? Porque depois da derrota em casa com o Bolonha por 1-2, o treinador Carlo Ancelotti, que ali está, vai obrigar a equipa a estagiar desde amanhã até sábado, que é o dia do próximo jogo. Uma coisa da qual os jogadores, evidentemente, não gostam propriamente muito. O jogo vai ser com o Dinesi, em Udina. Isto acontece pelo mau resultado, ou seja, é claramente uma ideia de castigo que é assumida, inclusive, ou seja, os jogadores não se portam bem, os jogadores não jogam o suficiente e então vamos juntá-los para eles se concentrarem no trabalho. Isto seria uma medida, enfim, diferente, mas não seria propriamente polémica. É polémica porquê? Porque o presidente do clube, o De Laurentiis, há um pouco mais de um mês, obrigou, e aí contra aquilo que o Carlo Ancelotti queria fazer, os jogadores a fazer o mesmo, portanto, a cumprirem também o estágio, na altura depois de uma derrota com a Roma, os jogadores tiveram também de ficar nesta espécie de regime de internato e muitos deles, não cumpriram as regras, foram-se embora. Ou seja, houve inclusive uma multa de 2,5 milhões de euros que teve de ser paga pelo plantel, não é propriamente pouco dinheiro, e agora toda a gente está um bocadinho expectativa para ver até que ponto é que os jogadores vão ter coragem de voltar a fazer uma coisa depois de ter sido decretada outra vez uma medida parecida. voltando a Espanha, porque há pouco quando passámos por Espanha falámos apenas do Messi, não foi ao cabo, mas há um outro assunto que me parece importante destacar, que é este, o Atlético de Madrid está à procura de um avançado, quem diria, os nomes dos quais mais se fala nesta altura é o Christophe Piatek, que vemos ali do lado do Milan esquerdo, o avançado polaco do Milan, de 24 anos, ele chegou ao clube no ano passado ao Milan e marcou 11 golos em 21 jogos, foi um registro muito bom, este ano não é tão impressionante, marcou 3 golos em 14 jogos. E marcou mais à chegada, em alta no Genva. Exatamente, tem um valor de mercado de 40 milhões de euros, foi mais ou menos isso que ele custou ao Milan, 30 e tal milhões de euros quando o Milan o contratou ao Genva, dificilmente sairá por menos do que isso. Fala-se também do Rodrigo, mais uma vez, já é uma novela mais ou menos antiga, afim ao cabo, mas também do Cavani, o avançado uruguaio do Paris Saint-Germain que dispensa um grande tipo de apresentações, que já tem 32 anos mas que termina o contrato no final da época e que nesse sentido pode ser um negócio talvez mais fácil de fazer, um pouco mais apetecível para o Atlético de Madrid. O que me parece aqui também curioso no que diz respeito ao Atlético de Madrid, não esqueçamos, é que o Atlético de Madrid contratou um avançado por 120 milhões de euros no início desta época, João Félix, ou João Félix, conforme se quer com a pronúncia ou a sua coisa de várias maneiras, parece-me que corretamente a João Félix que se diz mesmo, mas aceito que se diga João Félix sem nenhum tipo de problema, toda a gente sabe o que é que se está a falar e portanto falamos de um jogador que custou 120 milhões de euros, ao Atlético de Madrid, penso que foi isso que o Benfica recebeu, mas ao Atlético de Madrid até custou mais por causa das operações bancárias e saber-se então e o próprio Simeone já o admitiu de certa forma que há necessidade de contratar um avançado que marque golos já em janeiro é mau para toda a gente, é mau para o Atlético de Madrid porque terá de gastar mais dinheiro, é muito mau para o internacional português porque é sinal de que não estará, claro que ele não é um goleador, é um jogador de transição de qualquer das formas, foi um avançado muito caro e portanto na perspectiva dos adeptos do clube esperariam se calhar mais golos até porque convenhamos não tem marcado muitos marcou apenas 3 golos em 14 não é propriamente muito pelo contrário é até bastante pouco diria já no último jogo na derrota do Atlético de Madrid em casa com o Barcelona o João Félix foi substituído e não pareceu que tivesse ficado evidentemente muito contente com isso creio que ninguém ficará nenhum jogador de futebol ficará de qualquer das formas penso que as coisas não estão propriamente a correr bem agora também me parece claro outra coisa dizia eu que isto não é bom para o Atlético de Madrid não é bom para o jogador português mas também não me parece que seja já muito bom para o próprio Diego Simeone ou seja a sinal de uma fórmula que está um pouco desgastada de uma fórmula um bocadinho de gritaria de defesa de peito e garra que me parece já um pouco desgastada porque o Atlético de Madrid com o investimento que tem feito com os jogadores que tem contratado com o dinheiro que tem gastado merecia nesta altura ter outro tipo de comportamento ter se calhar um desempenho até um pouco melhor um pouco mais um pouco mais de futebol um pouco mais de golos um pouco mais de alegria e parece-me que o Diego Simeone nesta altura já pode começar também a ser um pouco criticado por muito importante que tenha sido na história do próprio Atlético de Madrid quer na Liga Espanhola quer até na própria Liga dos Campeões foi uma pré-época demasiado boa para a época que se está a fazer exatamente sinais de uma série de instabilidadezinhas que se vão ligando umas com as outras dentro do Atlético de Madrid temos 10 minutos continuando o L'Equipe tem na capa também inevitavelmente o Messi claro mas uma nota de primeira página em cima também grande que eventualmente não se tivesse dado ontem o caso de ser atribuído a baladora até poderia ser manchete o André Villasboa já fez manchetes na Liga 3 ou 4 nos últimos 2 ou 3 meses não é propriamente coisa pouca e quase sempre em tão elogioso as últimas garantidamente em tão elogioso e então o que se passa é que o André Villasboa o Marcelo melhor dizendo joga hoje em Angé com a equipa local que tem sido a grande sensação do campeonato francês ou seja o Angé está em terceiro tem 24 pontos o Marcelo está em segundo tem 28 o jogo é importante de um ponto de vista classificativo porque o Marcelo quer como primeiro objetivo de temporada afastar-se da concorrência e garantir pelo menos um segundo lugar e situar-se cada vez melhor para tentar realmente aproximar-se do Paris Saint-Germain não é fácil está nesta altura a 5 pontos mas tem mais um jogo potencialmente pode ficar a 8 pontos pode continuar a 8 pontos do Paris Saint-Germain em todo o caso o grande mérito que pode atribuir-se ao André Villasboas nesta altura é que se calhar a ideia que tínhamos no início da temporada é que este campeonato seria do que diz respeito à liga francesa o campeonato seria mais um passeio mais um passeio do Paris Saint-Germain nesta altura já não é propriamente um passeio assim tão fácil que se perspectiva o Marcelo com um bocadinho mais de sorte com o outro com mais um ou dois deslizes do Paris Saint-Germain que pode realmente aproximar-se da luta pelo título eu acho muito difícil acharás também penso que toda a gente acha de qualquer das formas o simples facto de não se achar que a liga francesa é o tal passeio para o Paris Saint-Germain já é algum mérito para o André Villasboas para uma equipa que vendeu um projeto a André Villasboas cheio de dinheiro e quando lá chegou já não havia de nenhum Sim, o Marcelo tem andado aos encontros com os investimentos desde que o americano contratou com o Frank Lacombe acho que sim desde que quando comprou o clube há 4 ou 5 anos e pagou uma série de dívidas e prometeu que iria fazer do Marcelo uma espécie de novo Paris Saint-Germain na verdade nem de perto não o tem conseguido fazer e alguns treinadores e alguns jogadores também têm se queimado inevitavelmente pelo caminho para já não parece ser o caso do André Villasboas que está a fazer se calhar até mais do que aquilo que seria de esperar no início da temporada com a equipa que tem homiletes com poucos ovos homiletes com poucos ovos exatamente ainda em França o dono do Paris Saint-Germain o Nasser Al-Khalayfi e também o suíço ex-vice-presidente da FIFA o Jerome Val que foram interrogados na Suíça ontem pela polícia por suspeitas de envolvimento num caso de corrupção que atribuiu portanto a uma empresa não tem nada a ver com o Paris Saint-Germain mas atribuiu a uma empresa de comunicação do Qatar cujo dono é também o Nasser Al-Khalayfi os direitos de transmissão de campeonatos do mundo de 2018 até 2030 o negócio não foi claro e portanto está em investigação portanto quem está a ser investigado nesta altura reclama a inocência mas o negócio está em investigação policial o Jerome Val que isso sim já foi acusado em 2014 e de resto está suspenso por uma década ou lá quanto é por uma questão de corrupção relacionada com a venda de bilhetes no Mundial de 2014 portanto quando a pessoa é a mesma e o crime neste caso pelo qual já foi suspenso e a suspeita de outro pelo qual está a ser investigado portanto permitem ligar a mesma pessoa naturalmente que isso ajuda a que a opinião pública forme outro tipo de conclusões que podem ser precipitadas e é por isso que estão as coisas a ser avaliadas pela justiça de qualquer das formas é um caso polémico e que envolve também o igualmente polémico ao fim e ao cabo Nasser Al-Khalayfi voltemos ao Messi agora mais rapidamente só para mostrar a capa da France Football uma frase importante da entrevista quando o Ronaldo chegou às 5 às 5 bolas de ouro isso magoou-me um pouco nunca tinha ouvido o Messi dizer isto diz outras coisas interessantes na entrevista sou mais um construtor de jogo do que um goleador honestamente não sei quem é o melhor jogador da história não me parece assim tão honestamente sinceramente a France Football tem uma outra capa alternativa esta semana para a Megan Rapinoe que ganhou bola de ouro na categoria feminina e que de resto é também esta jogadora destaque no noticiário da Sports Illustrated portanto a revista norte-americana aqui com o recorte que eu fiz da edição online porque ela foi de facto uma das figuras do último campeonato do mundo foi capitã da equipa da Associação dos Estados Unidos Donald Trump não deve ter ficado muito com ele sim e era isso que eu ia dizer a seguir porque a ação política dela tem sido extraordinária e também tem-lhe permitido conquistar uma grande popularidade e repara por exemplo no mundo que separa a intervenção política desta atleta do outro atleta que ganhou a bola de ouro masculina o Messi portanto que não existe evidentemente de forma intencional creio mas que não existe do ponto de vista de intervenção política no que quer que seja e para mais representando o Barcelona para mais jogando na Cataluña com tudo o que se sabe nos últimos meses anos ao fim e ao cabo se quisermos em termos de propagada separatística já deve ter sido convidado muitas vezes a falar e ou seja repara como as coisas funcionam de forma radicalmente diferente nos Estados Unidos em termos de intervenção política daquilo que acontece na Europa mesmo nos grandes jogadores mesmo nos grandes clubes enfim é verdade que há tradições basta falar enfim do do Jackie Robinson do Mohamed Ali do Karim Abdeljabar do próprio Colin Kaepernick recentemente do próprio LeBron James da Megan Rapinoe a forma como afrontam o poder político se envolvem em questões sociais em questões cívicas particularmente importantes e como isso lhes dá realmente uma aura de popularidade e acaba por ser paradigmática fomentam como se tem de um lado a Megan Rapinoe melhor jogadora do mundo com este lado tão pessoal tão político tão exposto e do outro lado o Messi que é realmente o oposto de tudo isso ao fim e ao cabo acaba por ser uma visão que me parece interessante ainda nos Estados Unidos aqui um outro tema curioso se tivermos tempo para isso no Washington Post isso é um artigo interessante que tem a ver com o NBA particularmente com aquilo que aconteceu ao James Harden e aos Houston Rockets na última vitória sobre os Atlanta Hawks eles ganharam por 40 e tal pontos o James Harden fez 60 pontos nos primeiros três períodos do jogo e depois foi para o banco não jogou no último período acaba por ser evidentemente já muita gente na NBA fez 60 pontos ou mais o que parecia claro era que toda a gente esperava naquela altura que o James Harden continuasse a jogar para tentar chegar pelo menos aos 81 pontos do Kobe Bryant que são a segunda melhor marca em termos de pontos num jogo da NBA a primeira do Wilt Chamberlain mais antiga que chegou a fazer 100 pontos num jogo mas estava tudo encaminhado digamos assim para que o James Harden continuasse a somar pontos e tentasse chegar pelo menos se jogasse o quarto período aos tais 81 o treinador colocou-o no banco e o que se escreve neste artigo e foi isso sobretudo que eu achei mais interessante é que tendo o James Harden na importância que tem na equipa até na contratação dos jogadores a própria entrada do Russell Westbrook que terá sido quase que imposta por ele exigida por ele pela importância que tem na franquia acaba por ser interessante a forma como ele próprio terá aceitado ficar no banco ou seja quase que uma espécie de clemência como uma espécie de decência para com o adversário não querer continuar a magoar o adversário que é um tema que acaba por ser interessante a forma como um jogador deste que até é particularmente polémica uma espécie de inimigo público de uma série de adeptos pelo comportamento pela forma como joga pelo estilo pela forma como saca determinado tipo de faltas por aí acaba por ser muito criticado mas acaba por ele o que se diz aqui é que ele não quis fazer mais pontos àquele adversário e terá sacrificado uma possibilidade de um recorde e este tema parece-me realmente parece-me realmente curioso passemos então para Inglaterra temos um minuto assim o Daily Star Marcos Silva de saída do Everton no Mercy aqui uma brincadeira com o Rio Mercy que desagou em Liverpool e o Mercy de misericórdia porque amanhã há um Liverpool Everton portanto um derby em Anfield e o que escreve o Daily Star é que o Marcos Silva o treinador português vai sair quer ganho quer não ganho portanto acaba por ser realmente uma situação já um pouco dramática o Everton está em 17º é o primeiro acima da linha d'água vem de duas derrotas e este 17º é mais grave se considerarmos que em termos de investimento o Everton foi o 7º na liga inglesa ou seja é o 7º plantel mais valioso a seguir aos Big Six portanto ao City ou a Tottenham os 6 melhores o Arsenal o Chelsea e o Manchester United depois desses 6 o Everton foi aquele que mais dinheiro gastou é aquele que tem o plantel mais valioso e por exemplo este 7º lugar não tem nem de perto nem de longe correspondência por isso que o Marco Silva está evidentemente em maus lençóis muito maus lençóis para Marco Silva a ver vamos como corre este derby Miguel muito obrigado por esta viagem hoje obviamente recheada por essa bola de ouro que Messi conquistou foi a 6ª do registro particular do Internacional Argentino nova atualização da informação já a seguir continua ligado à Bola TV até já a Bola TV a Bola TV Obrigado.